Meu nome é José Faveloso, eu estou com o meu filme de estreia aqui na Mostra Internacional, que chama-se Banquete Coutinho. É um documentário a partir de uma longa conversa que eu tive com aquele que é um mestre para muitos de nós que fazemos cinema no Brasil, que é o Eduardo Coutinho. Um pouco arrediu no começo, mas nós fomos gostando um pouco da conversa, fomos se soltando. Então, para nós que temos saudade dele e do pensamento que ele tinha sobre o humano, sobre o cinema e sobre o Brasil também. Acho que vai ser um privilégio para todos que vão ver esse filme e matar um pouco de saudades dele. O Banquete Coutinho tem três sessões da Mostra Internacional e estão todos convidados. O filme foi o filme de abertura do Festival Internacional de Curitiba, no comecinho de junho. Ele está estreando hoje no DOC Lisboa, mas vai ser a primeira exibição do filme em São Paulo. Eu sou de São Paulo, muita gente da equipe é de São Paulo, então vai ser uma sessão bem especial. O Coutinho era paulista, ele virou carioca, mas é de São Paulo também. Então, muito ansioso para o filme, mas feliz, feliz por estar estreando aqui em São Paulo. Olha, nós fomos muito ansiosos onde mandarmos o filme, para passar em lugares que haja um debate, haja uma tradição de cinema. E assim, não poderia pensar, depois de Curitiba, no Festival Internacional, depois do DOC Lisboa, eu não podia imaginar um melhor lugar para passar o filme, numa Mostra que eu cresci vendo. Há uns 20 anos atrás eu era garoto, com mochila, com catálogo, debaixo do braço, assistindo cinco filmes por dia, né? E muito contente de, um pouco mais velho agora, mais maduro, convidar as pessoas que vêm para a Mostra para ver um filme que eu fiz. É uma alegria, porque dá muito trabalho fazer filme. E é um exercício poético, intuitivo, mas de produção também. Então, o Brasil, para variar, constrói as suas construções na areia. Então, nós estamos sempre recomeçando. O Coutinho teve que recomeçar muitas vezes na vida dele. Então, nós novamente estamos passando por um momento de apuro na cultura, no pensamento, um momento de tensão entre civilização e barbárie. E o Coutinho está pensando na maior potência humana da palavra, do encontro com as pessoas, principalmente populares. Então, é infinito o que o Coutinho tem para nos ensinar. No Banquete Coutinho, nós temos um pouquinho da sua graça, da sua inteligência, mas vai deixar uma saudade para sempre, não tenha dúvida. Sempre vai ser moda, vamos dizer assim, o Coutinho. Ele sempre vai estar na crista da onda. Eu acho que ele não envelhece os filmes dele. É a potência do aqui e agora, uma potência cinematográfica rara. Então, o Banquete Coutinho é uma pequena contribuição para manter a memória dele sempre viva. Ele tinha muita graça, ao mesmo tempo que muito rigor e muito caráter. Um gaiato de muita graça, de muito carisma, de uma inteligência única. Então, há um primeiro momento arredio, um pouco mal-humorado, mas depois muito simpático, muito generoso. E nós temos muito a aprender com eles. E vai ter uma excelente mostra para nós. E o Banquete passa na sexta-feira, que é dia 18, passa dia 19 e passa no dia 23. É um enorme prazer. Você que é especialista no Coutinho, você que nunca ouviu falar do cinema dele, eu acho que vai poder passar por uma experiência humana, estética e ética rara. Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL